E antes de encerrar, a gente traz os assuntos, os principais assuntos debatidos durante a sessão desta quinta-feira da Câmara de Guarapari. Em pauta estava o projeto de lei da Prefeitura para remanejamento orçamentário de 40 mil reais para a Câmara. O crédito especial é para a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de auxiliar de serviços gerais para a Casa de Leis. Hoje nós temos dois prédios, nós temos mais de 50 salas e nós precisamos dessa prestação de serviço por um tempo de 12 meses. Então, esses recursos serão investidos nas oportunidades, que é uma forma de movimentar a economia do município e também oportunizar aqueles que precisam do seu emprego, de uma oportunidade de trabalho. Já no expediente dos vereadores estava o requerimento do parlamentar Max Júnior, pedindo informação à Secretaria de Postura e Trânsito sobre o motivo pelo qual o rotativo foi suspenso em novembro do ano passado e retornou em menos de 24 horas no município. Esse é o terceiro pedido de informação sobre o assunto que o vereador faz, mas ainda não teve nenhuma resposta. Já o terceiro requerimento que eu estou fazendo e a Secretaria não respondeu, será o que tem de mais, tem alguma coisa escondida que a população não pode saber. Então, semana que vem vai ter uma reunião pública e espero que eles tragam essa resposta para a sociedade. Além disso, a Comissão de Economia e Finanças da Câmara convidou, através de requerimento, a Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Saúde para uma reunião pública que acontecerá no plenário da Câmara nesta segunda-feira, às seis da tarde, para tratar do piso salarial dos enfermeiros. Nós estamos convidando as secretárias da pasta, juntamente com a equipe técnica, também vamos convidar o Sintrag, que é o sindicato dos servidores aqui do município, também vamos convidar o SIN de enfermeiros e, em massa, todos os funcionários da saúde, que são técnicos, auxiliares de enfermagem e enfermeiros, para que nós possamos discutir o piso da enfermagem. Também foi marcada, para a próxima quarta-feira, às três da tarde, a reunião pública, em que a Secretaria de Postura e Trânsito foi convocada para dar explicações sobre as supostas multas abusivas aplicadas pelos agentes. Vários moradores de Guarapari estão reclamando sobre supostas multas abusivas, então a gente vai estar apurando nesse dia para dar mais segurança ao morador do município de Guarapari e também estar dando uma resposta. E nada melhor do que esses agentes do trânsito de Guarapari para estar dando essa resposta à sociedade. Essa é a primeira sessão ordinária, realizada no plenário da Câmara, depois da reforma do espaço, que agora tem cara nova. Um plenário como uma Câmara Municipal da cidade de Guarapari merece toda essa modernização que vocês estão vendo. Isso foi feito com muito carinho para a população de Guarapari. Então, espero que todos tenham gostado e a Câmara trabalha, sim, aprimorando os seus espaços físicos em questão de ampliação e modernização.